Olá, segue mais um projeto da nossa empresa aqui, é uma antena para radiodifusão e para radioamador, depende da sintonia, vai conector FM UHF, podemos mandar com N também se desejar, aqui é um cabo RG58, ou RGC58, tubo de alumínio feito para durar, produto de aço zincado para aguentar a temperatura também e o tempo, aguentar a ferrugem, vai 4 grampos aqui para prender ela no mastro da torre, o tubo aqui de 3 quartos de TV, o braço da torre, aqui também um outro grampo aqui, essa chapa aqui de alumínio, 3 milímetros feito para durar e o tubo também de 1 milímetro de alumínio, feito para durar, para aguentar o tempo mesmo, e aqui é o sistema irradiante, sistema irradiante, é feito aqui com duas abraçadeiras aqui para prender na antena, que faz parte da antena, mais duas para prender a parte irradiante e duas abraçadeiras para prender a parte terra aqui, se a gente seguir aqui, está lá embaixo, ela está sintonizada aqui para a radiodifusão, ela vai exportar aqui mil watts, ou até um pouco mais se desejar aí, mas vamos vender com mil watts, e qual que é a pegada da nossa antena aqui, ela vai responder a faixa inteira de FM, basta você sintonizar o seu transmissor de FM, e em seguida sintonizar a antena, soltando essa abraçadeira aqui do meio, ó, que a gente vai nela aqui agora, aqui ó, tá ó, e abaixando a haste de cima aqui, e proporcionalmente, né, a haste aqui de baixo, está vendo ó, o ventilador não está à venda não, hein gente, é para refrescar aqui, é o laboratório, aqui ó, aí você sintoniza essa haste de baixo aqui, ela vai com a ponta de borracha, né, aqui embaixo, e outra lá em cima, tá, aqui o sistema aqui é vedado, né, selado, com autofusão interna aqui, e cola, para não evitar de entrar água no sistema irradiante, tá, então ela vai responder a faixa inteira de FM, mil watts, nós vamos colocar o link para venda também, tá bom gente, é lançamento da nossa engenharia aqui, produto de alta qualidade, feito para durar. Já com os outros que vocês já conhecem, tá bom ó, é isso aí ó, a vantagem que ela vai responder tanto para a VHF, como para a rádio difusão, né, rádio comunitária, em todas as frequências, basta você ajustar lá de acordo com a tabela que você vai receber junto com a antena, tá, da nossa engenharia, ou se quiser aqui também, pode entrar em contato com a gente, tá bom, nós passamos os cálculos aqui para você. Produto de alta qualidade, feito para durar, ó, aqui é latão, alumínio, aço zincado, latão, latão, perdão, aço também, micromatizado, tudo para aguentar a temperatura e o tempo. É isso aí gente, muito obrigado para assistir nossos vídeos aí, gostou, deixa seu like aqui, inscreva-se no nosso canal, e deixe seus comentários, mil watts, alta qualidade, ó, aqui ela está sintonizada para a primeira frequência lá, 87 MHz, 99 lá, da FM, e é isso aí, muito obrigado, um abraço e até a próxima aí, e agradeço de coração aí ter perdido um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos, tá bom? Vendo lá para cima, para o lateral aqui ó, um abraço e até a próxima aí, muito obrigado hein? Valeu gente, tchau, tchau!